Oi, cara de fuinha, minha criaturinha linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje eu tô trazendo a resenha da mais nova coleção da Impala, Princesas da Disney, gente do céu. Que coisa mais linda que tá aqui! A gente fica boba, né, com as coisas dessas. Mas é porque também remete bastante, né, nostalgia, infância. Impala, vocês estão demais, hein? Que coleção linda, colorida, né, cada cor remete a uma princesa e tá muito fantástico. Então vamos pra essa resenha, se inscreve nesse canal, já fica de olho aí qual vai ser a sua cor favorita, qual é a sua princesa da Disney que você ama de paixão, comenta aí. Então, chega de enrolação, vamos pra essa resenha, até terminar a outra mão aqui, né, gente? Que é uma pessoa muito agoniada, né, então já pinta uma mão pra ver como é que fica. Falta essa daqui também. Primeiro que a apresentação desse kit aqui tá a coisa mais fofa, né, gente? Recebi a coleção nessa bolsinha, toda personalizada, bonitinha, né, das princesas com a coleção. Que são seis esmaltes adultos e seis esmaltes infantis, tá? Esses esmaltes, gente, essa coleção, ela é totalmente vegana, não testada em animais e são hipoalergênicos esmaltes, tá? Os esmaltes infantis, eles são a base d'água e saem com água e sabão, tá? Então, criançada aí, pode usar tranquilamente, né, esses esmaltes que não vai fazer mal nenhum. E as adultinhas também, né, gente? Assim como eu, que eu amo. Ai, gente, olha, eu tenho 34 anos, eu tô nem aí, então eu gosto das princesas e, e, e... Nelly, da Vila também. Todos os esmaltes eu usei duas camadas, porque é perfeito, né, gente? Vão pras cores? Eu tô, eu tô muito encantada, apaixonada, isso aqui tá a coisa mais linda. Imagina pra dar de presente também, né? Ah, super dica, né? Lindo demais, gente. Realize seus sonhos, Rapunzel. Aqui nós temos o esmalte lavanda, é um lilás vivo, vibrante, né? Duas camadas perfeitas nas unhas, nenhuma mancha, transparência, nada. Gente, esse esmalte é exatamente a cor da princesa, né? Da roupa dela, do mundo dela. É um lilás muito lindo e é uma cor que tá super em alta, viu? Então vale a pena apostar em lilás lavanda nessa tonalidade. Sua voz tem poder, Ariel. Não tem como, gente. Olhar pra esse esmalte, pra esse vidrinho e não acertar a princesa. Ariel, total, né? A cor da cauda dela, que é esse verde água, espetacular. E que pigmentação desse esmalte, né? Porque na primeira camada vocês viram que a unha ficou bem fechada. Na segunda só terminou de completar. Apaixonada nesse daqui, gente. Que coisa mais linda. Arco, flecha e coragem. Mérida. Mais uma cor muito assim. Meu Deus, olha, em Paula, eu não sei mais nem o que dizer. Porque aqui nós temos a cor do cabelo da Mérida, né? Que a Mérida é uma princesa ruiva. Então tem esse cabelo, né? Essa cor de fogo, laranja. Coisa mais linda. Laranja super vibrante. Duas camadas incríveis. Gentileza gera magia. Cinderela. Azul intenso. Duas camadas também. Na verdade, todos os esmaltes, né? Também, sem contar que todos são cremosos. Lindos, lindos, lindos. Esse azul remete demais mesmo à Cinderela. Então, assim, a coleção tá muito impecável, né? Você olha pro vidrinho, você já sabe qual é a princesa. Só por conta da cor do esmalte. Até da tampinha dele. Leia e conquiste. Bela. Para Bela, foi criado um esmalte rosa, né? Mas olha, gente. Tivesse apostado no amarelo, acho que também caíria super bem, né? Por conta do vestido dela. Mas esse rosa tá lindo. Tá muito, assim, significativo, né? Esse nome Leia e Conquiste também é muito da princesa. Porque ela gosta de ler. Então, tá um rosa vivo. Rosa pink, rosa choque. Tá maravilhoso. Seja boa com você, branca de neve. Mais uma tonalidade que não tem como confundir, né? É vermelho, branca de neve. A maçã, a roupa dela. O batom que ela usa, que é vermelho. Aqui a gente tem um vermelho com um tom mais claro, né? Ele não é fechado. Mas mesmo assim, com duas camadas, as unhas ficam perfeitas. Não é um vermelho transparente. É um vermelho divo. Escolhi pra minha esmaltação o azul da Cinderela. Porque eu voltei lá na infância, gente. Tive uma festa da Cinderela, coisa mais linda, sabe? E também eu adoro essa tonalidade azul, né? Esse azul tá muito lindo. É um azul mais intenso, um pouco fechado, né? Não chega a ser um azul marinho. Mas fica ali no intermédio, né? Do claro com o escuro. Muito lindo, gente, esse azul. Duas camadas incríveis. Tô simplesmente apaixonada nessa coleção. E digam aí uma nota de 0 a 10 pra essa coleção nova da Impala Princesas da Disney. Tudo assim, muito colorido, né? Muito nostálgico. Eu acho que fez parte da infância de muitas de vocês. E faz parte da infância das crianças de hoje também, né? Gente, que coleção incrível. Eu queria ter feito uma unha de cada cor, mas eu curti com esse azul. Eu tive que usar ele. Limpeza sempre, né? E aqui eu vou fazer uma aplicação de joias. Um coração prata. Com uma pedrinha branca ali na pontinha dele. Pra ficar bem Cinderela. Tô apaixonada. E assim ficou a esmaltação. Encantada, né? Como a princesa. Gente, eu tô boba com essa coleção. Ela tá linda demais. Muito, muito perfeitinha. E aí, qual foi a sua cor favorita? Conta, comenta aí que eu tô muito curiosa pra saber. Eu acho que eu nem preciso dizer que eu amo a cor azul, né? Eu também tenho, assim, um encanto com as princesas. Principalmente as princesas ali, as mais antigas, né? Então essa coleção tá simplesmente perfeita em pala. Eu, quando recebi o surteiro, fiquei assim toda parecendo uma menina boa, sabe? Lembrando assim da infância. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês! Tchau! Tchau!